Fala galera, beleza? Meu nome é Eiroso Felipe, sou economista e tenho dois filhos morando no exterior. Pretendo em breve visitá-los, inclusive as passagens já estão compradas. Mas tem um problema, o meu inglês é básico do tipo The Book is on the Table. E eu precisava fazer alguma coisa para mudar essa situação. Realizei um amplo levantamento no mercado para identificar um curso que me desse um nível, pelo menos intermediário, de compreensão e fluência para que eu pudesse me virar no exterior. De todos os cursos que eu pesquisei, o único que entrega os resultados esperados foi a Rota da Fluência. A Dani, a teacher Dani, além das aulas e lives, procura encorajar os alunos a não desistirem dos seus sonhos no meio da caminhada, através de sessões de coaching voltado à fluência do inglês. Eu achei isso bastante interessante, porque só isso aí já valeria o curso para atender outras áreas da vida do aluno. Eu tenho certeza que logo, logo eu estarei apto a viajar, me virar com desenvoltura, porque o conteúdo tem sido muito bom. E eu tenho sido surpreendido comigo mesmo em relação ao meu desenvolvimento. Então, eu convido a você que está procurando um curso de inglês, para dar uma turbinada no inglês, seja em que nível você estiver, venha para o Rota da Fluência, você não vai se arrepender. Foi o que aconteceu comigo. Um grande abraço, irmãos.